Tá chegando, viu pessoal? O tradicional country blues que é realizado todos os anos em Rio Preto já tá batendo na nossa porta com uma agenda de shows variadíssima, viu? Vai de sertanejo a música eletrônica. E ontem à noite teve o lançamento da festa na cidade e a gente te mostra agora. O evento de lançamento da 22ª edição do Rio Preto Country Blues reuniu centenas de convidados e empresários. O organizador Paulo Emílio estava acompanhado da família e falou para a imprensa sobre as novidades deste ano. Cada ano que passa a gente quer incrementar, quer valorizar mais a festa pra pessoa que compra o ingresso, pra pessoa que patrocina. Porque esse ano a gente resolveu voltar o rodeio de cavalo, porque muita gente gosta também. Acho que a festa vai ficar um pouco mais sertaneja com essas montarias aí que a gente vai fazer esse ano também. As candidatas aos títulos de Miss, Musa e Rainha do Rodeio estavam presentes e foram apresentadas ao público, que mais tarde descobriu as atrações da festa. Simone Simara, Mayara Imaraíza, Marília Mendonça, a DJ Larissa Lau também, que toca nos grandes festivais aí. Eu acho que a festa tá bem recheada. E o evento, além de ser tradicional na região, também é conhecido por movimentar a economia local, gerando todos os anos mais de mil empregos. Gera emprego, renda, ela mexe com a economia de forma muito positiva, por isso nós temos que agradecer e dizer que Rio Preto será sempre essa cidade acolhedora e queremos que seja a capital dos eventos. Empresários e profissionais de todo o país comentaram também sobre a importância do rodeio para o crescimento do interior paulista. A gente concretizou uma parceria o ano passado, pretendemos prosseguir, porque a gente tinha uma visão totalmente contrária da questão do interior, é de ver que o Paulo fomenta muito a questão econômica através dos patrocinadores, através das empresas aqui no interior. E é o momento que a gente tem para divulgar a nossa marca. O resultado vem ao longo do ano, não é do dia para a noite, mas três anos já no evento a gente vem sentindo que pessoas procuram a nossa marca e associam a nossa marca com grandes negócios, com grandes eventos, como é o rodeio Country Bus. E claro, o SBT Interior não podia ficar de fora dessa festa. E o diretor-geral da emissora falou sobre a parceria de sucesso com o Rio Preto Country Bus. Convidar os nossos clientes, nossos parceiros, para participar de uma festa da relevância do Rio Preto Country Bus. Muito legal, lembrando que o Rio Preto Country Bus será em julho no recinto de exposições de Rio Preto.